Bom dia, bom dia, galerinha do programa Na Torcida! Chegando, chegando com Eurocopa! Primeira divisão do futebol mundial. Muita gente vai achar estranho, muita gente vai achar chato esse negócio de primeira divisão do futebol mundial, mas é o que é, meu amigo, é o que há. Vocês viram a organização da Eurocopa? Estádios belíssimos, gramados perfeitos. A bola chegando ontem, a bola chegando ontem pra semifinal. A bola veio de um carrinho, uma jogada de marketing incrível. É, meu amigo, e ali é outro patamar, ali é outro patamar. Jogando de bola, Itália e Espanha. Itália, primeira, primeira finalista da Eurocopa, depois de jogar contra a Espanha. Ontem, o Jorginho decidiu, cobrando um pênalti assim, na tranquilidade, infeliz, infeliz. Ah, infeliz pra ter tranquilidade, bater um pênalti daquele. A Itália, classificada, jogando um belíssimo futebol. E hoje, tem a outra semifinal, a partir das 16 horas, a surpresa de Danamarca contra a forte Inglaterra. Quem vai decidir a Euro 2021? Aí, a gente vai passar pro outro lado, vamos passar pra segunda divisão, pra segunda divisão do futebol mundial. Rapaz, não fique triste não, não fique triste, mas é a realidade, é a realidade. Vamos falar sobre segunda divisão? Bora. Vira a página, vira a página, vira a página, vamos falar sobre segunda divisão. O que é a segunda divisão? É Copa América de Futebol. Desorganização, péssimos estados, gramados pífios, horríveis, prejudicando ainda mais o andamento das partidas. E ontem, a Argentina, a minha Argentina do Messi, conseguiu chegar à final. Depois de um jogo troncado contra a forte equipe da Colômbia, vencemos nos pênaltis com destaque pra goleiro Martínez, pegando três penalidades. O Brasil já tinha garantido a sua classificação contra o Peru, gol de Paquetá, né? Paquetá que vem sendo a sensação dessa Copa América pelo Brasil. E agora, vamos ter a final. Se a Copa América foi uma competiçãozinha assim, meia chibata, agora, a final pelo menos será um jogão, né? Argentina do Messi contra o Brasil de Neymar. Quem vai levar a melhor na Copa América? A segunda divisão do futebol mundial. Não se ofenda, mas é isso mesmo. Para a galera da Atenção, um jeito diferente de fazer esportes. Tamo junto!